Oh yeah! Games Eu falei Bom, eu falei Ninguém pode dizer que eu E muitos outros comentaristas Não falaram e não Não discutiram isso Mas de fato Acho que tá na hora de nós assim Da época do Mega Drive, do Dreamcast Da geração dos anos 80 e 90 Darmos um grande adeus Pro nosso colega Sonic Porque de fato Sonic não é mais Pra nós, a SEGA deixou bem claro No último aviso da E3 E assim com o gameplay E os trailers que foram mostrados Do novo jogo do Sonic, Sonic Boom Que o jogador das antigas O cara que acompanha a empresa lá do Mega Drive O cara que Sempre torce pra que os jogos do Sonic Sejam aí o máximo Não é mais o público-alvo Pretendido desses jogos E dessa franquia Ah, Benjamin Mas que é isso que você tá falando Cara, como você tá sendo pessimista Não é bem uma questão de pessimismo É mais uma questão de realismo E antes que o pessoal Da nova geração aí Que o primeiro jogo que jogou Foi o Sonic Heroes Ou o primeiro jogo do Sonic que jogou Foi o Sonic 2006 O que foi o seu caso Eu lamento muito Antes que esse pessoal Venha criticar e reclamar E da Rage Começar guerrinhas aqui no meu vídeo Já digo que Bom, vocês não tem do que reclamar Gente, pra vocês isso é ótimo Vocês tem mais É que ficar feliz Que a SEGA tá tomando essa atitude Mas assim Isso é mais um lamento De um jogador Que já tá ficando velho E que de fato Tá vendo algo que era muito querido E muito apreciado Por mim E por outros jogadores da minha idade Ser tomado da minha mão E ser totalmente transformado Ao ponto de se tornar Uma coisa quase irreconhecível E o vídeo de hoje É mais ou menos pra discutir Esses pontos O que faz com que Esse jogo do Sonic Boom Seja uma guinada Tão diferente pra franquia do Sonic A ponto de eu Desanimar finalmente Dessa franquia E pensar Bom, eu me diverti com o Sonic Acho que tá na hora de passar A bola pra uma nova geração Só tenho pena De que essa nova geração Não vai poder usufruir De jogos tão bons Como eu usufruir Eles vão usufruir De jogos bons Mas assim De jogos que são Outros E antes de eu começar A discutir um pouco O que eu vi Dessa última E3 Eu quero que vocês Deem uma boa olhada Mas uma olhada muito boa No Sonic Generations Que eu já falei em outro vídeo É o melhor jogo do Sonic Lançado até hoje Em 3D Então por favor Deem uma boa olhada Nesse jogo Eu vou botar uns vídeos De gameplay aí Deem uma conferida Prestem bastante atenção Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 desenvolvedores estão tendo acerca desse jogo, além do jogo eles vão lançar uma linha de brinquedos, eles vão lançar uma série de televisão, desenho animado, você percebe que de fato o interesse da SEGA agora são as crianças e não mais nós, jogadores hardcore aí das antigas, desde a época do Master System, do Mega Drive, do Saturno e do Dreamcast. O que pra nós é uma grande pena, e o que pra geração nova talvez seja muito bom, inclusive no meu último vídeo de Sonic Boom eu recebi um punhado de hate por criticar o jogo, e enfim, eu tô criticando o jogo do ponto de vista de um jogador hardcore, de um jogador das antigas, é evidente que a nova geração vai adorar isso, até porque a nova geração está acostumada com esses jogos do Ben 10 aí, que parece que esse Sonic Boom está tentando imitar, né? Mas é, é interessante que até as sequências de velocidade que os desenvolvedores colocaram no jogo, parece que não tem muito a ver com o Sonic, eu vou colocar um pouco dessas sequências de velocidade pra vocês verem, em comparação com a sequência de velocidade do Sonic Generations, só pra vocês perceberem. Outro Uma E... over! Boa trabalho, Big Blue! Estou para a velocidade! Oh, sim! Parece que esses tracks foram construídos para mim. Oh! Yeah! Rings! Nom, 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 nom! Oh! Out of the door, yeah! Why can't you hardly swallow? Your feet and pain Try to get him for the follow And put you right there! Stopping! O que está na paredes? Estou indo! Não pode fazer isso de novo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.